Música Eu quero dizer pra você, você que está aí em casa, que tem o seu CD, quer mostrar o seu livro, vem pra cá, vem pra Celeste Maria Recebe, entre em contato com a nossa produção, porque aqui, aqui você tem vez, e coisas boas, coisas que trazem multidões e que estão arrebentando no Brasil inteiro, sinta aqui, quer ver, fique novo! Música Conversei com uma estrela, caminhando pelas ruas, pra te dar, fiz um pedido e rezei Música Música Aprendi, te amar sonhando, perdi quei, meu sentimento, de coração, de corpo e alma, eu chamei Música 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 Mas, quando a cidade adormeceu, um anjo lindo apareceu, era você na minha vida Música 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 É simplesmente É uma comunicadora Agora artistas são vocês Que cantam, que compõem E você é uma estrela Nós fizemos o DVD há dois anos É um registro dessa nossa trajetória Nossa carreira de 25 anos Onde nós trouxemos Para essa festa bacana Vários amigos nossos Que a gente já tem há tempos Como o Pericles, né, Negão? O Xande Pilares Ronaldinho Gaúcho Chuta na Mente, Dilcinho, Molejo Bira do Presidente Do Fundo de Quintal Então foi uma festa bacana Onde nós reunimos no dia mais de 7 mil pessoas Numa quinta-feira Na quadra da Portela E foi um presente para nós É, mas você falou assim Ah, reunimos 7 mil pessoas Mas no entanto Em outros shows que vocês fazem por aí Eu já tomei conhecimento Vocês levam um público de 10, 20 mil pessoas Graças a Deus Graças a Deus A gente tem assim Um público maravilhoso Que constrói essa nossa história, né E quem faz assinatura disso tudo É Deus e esse público maravilhoso Que a gente tem Que é uma felicidade muito grande Olha, ele chega cheio de chá, né Binho da percussão Ele diz, ó Se aparecer outro É falso É pênalti Aí chegou com tudo em cima Vambora Se aparecer outro é falso mesmo E tem que cuidar bem do negão Que a mamãe fez com carinho Fazer barulho é que a gente vê Eu pergunto pra você É muito gostoso Quando nós somos assim Visto com carinho Sabendo que estamos fazendo Coisas boas E que as pessoas estão se deliciando Aí eu pergunto Vocês no palco O que é que vocês sentem realmente? É, na realidade Eu sou um cara que sou difícil De me ter emoção De me emocionar Mas ultimamente Eu acho que a idade chegou Eu viria um coroinha chorão 4.8, mas estou inteirinho Então pronto, acabou Está tudo em cima É que vai Às vezes a gente faz muito show à tarde Aí o pai leva a criança E as crianças pedem pra subir no palco Sempre está batucando comigo O filho do Leomar Meu filho é fã número 1 Ele é mais fã dele do que meu Olha, nós vamos funcionar O nosso papo Mais uma música Vamos, agora Vamos, então vamos andar Fique novo Valeu, Virão Valeu, Portela Valeu, Brasil Eu estou grudado no bichinho de perdoação Eu saio imaginando coladinha assim com ela Tô ligado no horário que ela passa aqui na rua Tô pensando direitinho se o sim dá pra ela Mas se ela ficar com aquele olhar Com um jeitinho que tá de mal de mim Eu vou chorar mais uma vez Se ela me maltrata Sem ela Sem ela não vai dar Sem ela não vai dar Toda vez, toda vez Toda vez que eu fico agarradinho Sinta aqui no peito um vazio E nega um desses que é dela Diga um que passa por aquela Palavras e ditados Valeu, Adinho Toda vez, toda vez Toda vez que eu fico agarradinho Sinta aqui no peito um vazio E nega um desses que é dela Diga um que passa por aquela Palavras e ditados e coretas Meu amor Hoje estou guardado no vestido de pelúcia Só imaginando coladinha assim com ela Eu tô Tô ligado no horário que ela passa aqui na rua Eu tô pensando direitinho E mais, e mais, e mais Só se ela ficar Com o jeitinho que tá de mal Eu vou chorar Sem ela não vai dar Sem ela não vai dar Toda vez, toda vez Toda vez que eu fico agarradinho Triste e carente Toda vez que eu fico agarradinho E mais, e mais, e mais Na garra Obrigado, gente Deus abençoe vocês Pesta linda Toda vez, toda vez Toda vez, toda vez Eu sinto, sinta aqui no peito E nega um, e nega um desses Diga um, e nega um dos Palavra de cuidar Meu amor Toda vez, toda vez Toda vez Eu sinto, sinta aqui no peito Toda vez Valeu, Flavinha Valeu, Fabinho Sinta aqui no peito E me agarro E me agarro Diga o que faço Arras e gritados Maravilha Valeu, Fabinho Valeu, gente Toda a galera presente Obrigado Valeu, Juntinho Valeu Valeu Tchau 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 Isso que é emoção Olha Isso que é emoção Pronto Não é brincadeira, não Pelo amor de Deus Dilma Telefone pra contato Que eu gostaria Que você deixasse com a gente A verdade é que vocês não precisam nem mais disso Não, a gente precisa Sempre Sempre Tocamos até em batizado de cachorro Bora É só ligar pra nossa produtora Que é a Pique Produções Que é 9, né 8131 4568 Falar com Marlon Tem também O nosso site Que é O Pique Novo A galera pode entrar Já cai do nosso site E tem a empresa também em São Paulo Que também está o contato lá Então a gente está cercado por todo o Brasil Que maravilha Eu quero dizer pra vocês O seguinte Eu adoro Trazer coisas boas Obrigado Pra cá Espera só mais um pouquinho Claro Você espera Tempo Tempo Olha Você demorou 9 meses pra nascer O que custa esperar mais um pouco? Então Um minutinho E nós já voltamos A nova DFL Há 75 anos Desenvolvendo soluções odontológicas De excelência e qualidade Presente em mais de 60 países A nova DFL Conta com importantes certificados de qualidades Que habilitam a comercializar seus produtos Nos mercados mais competitivos do mundo Por isso Exija do seu dentista produtos da nova DFL Qualidade Dedicação e desenvolvimento Nova DFL Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos Investimento seguro Moral Banco moral Investimento seguro Se um dia eu tiver dinheiro Eu vou ajudar jovens Iguais a mim Que tinha tido muita dificuldade Tem que levar em consideração Que até 2008 Nós selecionávamos 10, 15 alunos E agora nós estamos selecionando 60, 50 Passaram pela associação Vencer 620 alunos Dos bolsistas que fazem vestibular 90% são aprovados Bem, eu quero dizer para você Você minha amiga, meu amigo, meu companheiro Se você vem ao Rio de Janeiro A passeio ou a trabalho Novo Hotel Praia de Botafogo Requinte atendimento 5 estrelas Por funcionários capacitados Espaço para convenções e eventos Visual deslumbrante E ainda um gostoso Rap Hour Novo Hotel Praia de Botafogo E ainda um gostoso